Música Música Așa sunt Música 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 Olha, a ver de novo, mas não vai se pobra. Lembra-me e com o cheiohe e aberto, e sim o perunho? Simra a ver de novo, mas não vai se oame. Paraố se eu estava a ver, com ele branco. Meu Deus me cover, olha e não pê. E aí 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 E aí